A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é que é que é que é? Alire, amor, o pareça que não eeeh venda o como pegue com ela ea venda o como pegue com ela eeeh aumar o torre de uma venda ea venda o como pegue com ela E atari vienni kumbari na vich E atari vienni kumbari na vich Tu do emakari, emakari, emakari Tu do emakari pundi dola E o o bade se que na Ali e o o bade se que na E atari vienni kumbari na vich E atari vienni kumbari na vich E atari vienni kumbari na vich